No sul do estado, o hospital regional de Araranguá, o único da cidade, não tem mais leitos de UTI para o tratamento do coronavírus. O que preocupa as autoridades de saúde é que o sul do estado é a região com o maior número de mortes pela Covid-19. Dez leitos de UTI e os dez ocupados. O hospital regional de Araranguá está à beira de um colapso, uma realidade que preocupa a população do extremo sul de Santa Catarina. Afinal, 100% dos leitos para o tratamento do coronavírus estão ocupados. E dos outros seis leitos do hospital para o tratamento de outras enfermidades, cinco também estão ocupados. Assusta um pouco a ideia de que não existem leitos disponíveis no hospital regional, claro, mas nós que estamos na gestão do hospital há mais de um ano e meio, esse número é bem comum, já que a nossa região da Mesc, com 200 mil habitantes, possuía apenas dez leitos, o que, sabidamente, eram poucos perante a uma população tão grande. Segundo o Instituto Maria Schmidt, que administra o Hospital Regional de Araranguá, dos dez pacientes internados com problemas respiratórios, dois estão com coronavírus. Outros dois ainda são considerados suspeitos e mais seis pacientes aguardam uma resposta do Laboratório Central de Florianópolis. O hospital chegou a ser anunciado pelo governo do estado, ainda no final do mês de março, como referência no combate à pandemia. Mas até agora, segundo o Instituto Imas, nenhum novo investimento foi feito. O secretário de Saúde de Santa Catarina, André Mota, saiu em defesa do estado. Araranguá é um hospital que tem um contrato de gestão com uma organização social e recebe, sim, recursos, inclusive, no teto dos seus contratos. Foi determinação do governador e do governo desse estado que essas organizações receberiam o valor cheio de contrato justamente para oferecer serviço COVID. Não existe hospital referência no estado de Santa Catarina. Todos os hospitais que têm emergência e UTI são referências no tratamento de COVID. Em Tubarão, também aqui no sul do estado, o hospital Nossa Senhora da Conceição conta com 20 leitos de UTI para a COVID-19, sendo que 13 estão ocupados. Nas três principais cidades do sul, 29 dos 48 leitos estão ocupados. Apenas Criciúma tem capacidade de ampliar o número de leitos, uma taxa de ocupação de 60%, três vezes mais do que os números de todo o estado, que tem uma taxa de ocupação em torno de 20%. Apenas Criciúma tem capacidade de ampliar o número de leitos, um 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 número de leitos.